Música São dois hidratadores Agora está com café, mas normalmente a gente faz banana páscoa Isso é um projeto da IDAU Ah é? É uma pesquisa? É um projeto, o ar frio entra aqui, ele esquenta aqui e ele sai por lá Então tem uma circulação automática de ar Dá uma bananinha joia Deve dar uma boa uva passa também, viu? Ah sim, eu faço Deve dar uma boa uva passa Inclusive aquela uva do Beto lá, a Vitória, ela dá uma uva passa Deliciosa Eu já fiz Nós já fizemos Eu passo uma água com limão só E põe aí, mais nada Fica uma delícia A uva passa da Vitória Muito boa Ah, nós já tínhamos que tomar bem agradável É, aqui a gente, tá mais ou menos aqui A gente pegou as mudas lá na... Tá no campo É Eu vou enxertar, aliás, esses dias Porque tem alguns que já estão... Já estão bons O senhor mesmo enxerta? Não, eu devia... É uma pessoa Eu enxerto Mas eu, por acaso, eu tenho um... Uma pessoa Que abordou E tem um pouquinho de Isabel Sim Mas a abordou É campeã do suco, ó Uhum Tem as da Embrapa, tal Eu respeito Eu respeito Mas a abordou Aqui é o que vai melhor, né? Também, realmente Ela vai muito bem nesse clima de vocês E olha, não tem... Não tem comparação com as outras É só esterco Que não tem defensivo nenhum Nada Não tem cauda bordalesa Não tem nada aqui Que nada E não tem como competir com ela Todas as outras serão piores Não tem como Não, eu digo assim Mas no sentido Ela... É uma uva natural É muito forte, né? Rústica, né? A terra, ó É isso aqui, ó Ó, Patrícia Mas também uma terra desse Essa é a terra, ó Essa terra é muito boa E as galinhas do Ban aqui E as galinhas que ciscam aqui Essa terra é muito boa É matéria orgânica pura Pois é É muito boa Isso aqui, realmente Ela já tem todos os nutrientes aqui Pra vocês, a bordou lá não vai mesmo, entende? Não, lá não vai A bordou lá não cresce Ela fica muito fraca Ela... ela... Mal sai... Os raminhos são assim, ó Os raminhos dela lá, ó São assim, ó Desse tipo assim, ó E não cresce Ela... Ela é fraca Ela não tem vigor Ela não produz os ramos grandes E as folhas bem miudinhas Umas folhinhas bem pequenas Olha... Bem pequenas A bordou é enroscada Porque... É que eu acho que a bordou Ela é sensível a frio Ela precisa de frio Tem umas variedades de uva Tem umas variedades de uva Que a origem é americana lá do norte Entendeu? Como é o caso da bordou Dovites labrusca lá Mas pra cima Ah é? Que ela é de frio Ela precisa ter mais frio E aí quando você traz pra uma região que é quente o tempo todo como a nossa Aí não se adapta Não vai mesmo Patrícia, você quer abrir um tabu que a gente fala? Porque assim... A gente aconselha aqui Pessoal que pergunta do Brasil inteiro Até a Amazonas que chove muito lá A gente sempre fala Niagara, Isabel e Bordeaux pra não ter erro Então não é bem assim também Ah não, não Niagara, Isabel sim É pra nós É pra nós Bordeaux é muito restrita Bordeaux é pra região que tem frio Que tem amplitude térmica, entendeu? Que tem frio É Região que é quente não vai a Bordeaux E tem outro detalhe O Porto Enxerto aqui É o mais antigo que tinha Qual é? É o Ripalha do Traviú Traviú Eu já ia falar esse O original É o Traviú Então ele também não dá uma produtividade Isso aqui era em espaldeira baixa ainda Olha o tamanho É verdade Daí o Zé Luiz trouxe a ideia Não, vamos botar em latada Pra ver se... Então tá um pouquinho melhor Mas não dá um quilo por pé não Eu sei, eu sei Se você mudasse o Porto Enxerto talvez Pois é, ali eu vou botar no 766 Aí o senhor já vai ver a diferença né Porque chega essa época aqui Ou até antes Já não... Eu suspendo O que tem de suco aí É... É só pra servir pra quem vem aqui Não vendo mais Entendi Entendi É pouco... Ela não produz muito Entendi Então aqui tem acho que 360 peças É aqui... daqui até o... Mas... Essa aqui não tá boa Não sei porquê Porque tudo... Uhum... Mas você já vê que são os cachos mais... Foi só nessa fila que o senhor plantou? É, são três filas Ah, sim Três linhas É... Mas é... Já tem... É... Só que ela tá com pouco cacho né É, ela não tá legal É... E qual foi esse Porto Enxerto aqui do Zé Luiz? Tá a mesma coisa Ah, é porque aqui era a área antiga e... Implantou Não, de verdade o que aconteceu aqui É... A orientação em cima Aqui a... É a... Ah, mas aqui tá bonita Tá misturado aqui De verdade essa é a rainha Ah, tá... Tem as uvas do IAC É... Essa é a rainha E essa daqui É a... Máxima Não é... Essa aqui é a... Madalena É a moscato do... Madalena É... É uma moscato muito aromática Eu conheço as uvas do IAC Pois é Só que ela também não tá indo muito bem já Eu acho que ela tá em fim de vida É... A rainha não A rainha tá firme e forte A... 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 A Madalena tá... E o seu faz o que com a rainha? Faz... Faz vinho? Mistura? Eu faço... Aí que tá Eu comecei misturando Depois larguei mão Ela é... Ela é muito superior É... É quase que uma uva fina Ah... Se te der pra tomar e não falar nada Você fala é uva fina E o que... Mas aí... Aí o senhor tá fazendo vinho só de rainha? Eu só faço de... De rainha Rainha puro Varietal Varietal Que legal No... Inicialmente a gente misturava com a... Com a... Com a Madalena Mas a Madalena ela toma cena É aquela pessoa que se tá aqui só ela fala Só se destaca É... Então eu separei Porque Moscatel é assim É... Ela... Ela mata a rainha É... E é uma ajuda em ação Porque a rainha tem corpo Tem acidez Tem... Se não tomar cuidado você não... Aham... Ela... Ela... Sai vinho com quase 13 biolas Aham... Então ela é... E o que é que o senhor faz com esse vinho? Só dessas... Dessas do IAC O senhor vende? Ou o senhor só pra... Pra família mesmo? Não... De verdade a gente... É... Porque a gente... O meu... Pode falar É que a gente... Eu fico animada assim Quando eu vejo essas... Essas variedades da pesquisa Sendo plantadas Porque normalmente é difícil ver as variedades da pesquisa Sendo plantadas Porque é difícil de competir com cirrá Ah não... Com chardonnay Sim... Então quando eu vejo aí... Aí eu quero saber assim... É... Como é que foi? Se o senhor vende? Isso é só uma produção... É... Doméstica mesmo? Não... Eu... O meu produto aqui... Isso é... Eu sempre falo isso... O meu produto é degustação... Uhum... É... Dos vinhos... A gente cobra o programa... Mostra isso... Explica tudo... Entendi... Aí as pessoas consomem aqui... Eu pergunto pras pessoas... As pessoas consomem... Que vinho que você gosta... E daí a gente... É... Explica isso tudo... E lá no fim... Às vezes... Alguém... Alguém quer levar uma gavada... Aí eu vendo... Ai que bacana... Ah... Esse é... Aí... Aí o senhor também faz nesse esquema... De fazer em casa... De servir o café... Isso... Que faz parte da visita também... É... É... É a pessoa tomar um cafezinho da propriedade... Feito na propriedade... E essa é a... A responsável... Oi... Tudo bom... Aqui... A colheita do café... Ela que põe pra secar... É a Patrícia... A minha xará... Tudo bom madura... Ah... Eu sou fã de café... E de uva também... Viu... Tudo madurinho... Depois que você colhe... Você coloca... Essa colheita... Eu... Olha... Café não entendo nada... É só do bebê... Aí eu vejo as vezes... Os programas assim... Na televisão... Globo Rural... Aí... Aquela colheita... Eu já vi... Eles botam uma coisa no chão... Assim né... É... Mas aqui é diferente... É quando chacoalha... Colhe um por um... Colhe um por um... Nossa... Digital... É... Digital... É um a um... Depois que você boia... Aí você põe na água... Aí ele vai boiar... O que... Fala boia né... Aí o que fica aí embaixo... É o café bom... E aquele que boiar... É não presta... Coloca separado... É outra classificação... É outra classificação... Porque é mais fraco... Isso... Ah... Entendi... Tem alguns também... Tem alguma coisinha do café... Ele vai boiar... Entendi... Entendi... Se tiver doença... Furado... Alguma praga que furou... Aí vai boiar... Não é tão bom... Entendi... O café que mergulhou... Que afundou... Fica de uma parte... Isso... E o que boiou... Fica de outra parte... Ela põe essas etiquetas lá... E ela tem um caderninho... Que ela que sabe... O tempo... Uma visita aqui no Sr. Antônio Pizzolante... Fica aí o convite pro pessoal... Vamos lá... Então explica aqui... Como é que você separa aqui... O que é essa separação? Esse daqui é... Eu vou separando por letra... O jeito que eu coloco aqui... Eu coloco lá no caderno... Então esses daqui é os que não boia... Os que boia... Eu já coloco o nome assim... Boia... Ali na frente... Até alguns... E aqui eu vou separando... Eu colho hoje... E coloco pra secar hoje... Então eu coloco a data... Pra eu saber... Quanto tempo que seca... E quanto tempo... Que fica aqui secando? Acho que ele já tá aqui... Já tem uns... Quatro meses... É... 766... E aqui... Essa também é madalena? Essas duas? Ela tá misturada... Essa flor mais... Essa folha mais escura... É a rainha... Certo... E a madalena... Ela é mais delicadinha... Ó... Mas tá bonito, viu? Tá bonito, sr. Antônio? Tá bonito... Se precisou ver, é a máxima... Tá bem saudável... Porque tem ó... São duas pequenas propriedades... De três hectares e pouco... Cada uma... Aqui... A gente tem... Essas... Essas híbridas... A Isabel... A Bodô... E a Sirá... Certo... Certo... Lá a gente já tem... Cabernet Franc... Tempranilo... Grenache... Eita... A Máximo... E a Máximo... Muitas... Velha... Então a gente colheu... E derrubou os cabos... Deixou ela descansar um pouco... E tá derrubando os cabos... Ainda vai derrubar, na verdade... Tá derrubando... Eles tão pequenininhos... São Antônio... Eu tava comentando com ela... A dificuldade que você tem com o ídio aqui... Você acha que... Pois é... É por causa da cobertura plástica... É... É o mesmo problema que eles tão tendo lá... É... A cobertura favorece muito o ídio... Agora... Em compensação... Eu faço... Uma meia dúzia de pulverizações só... É... Por isso que aparece né... Porque se... O pessoal que quer controlar mesmo... Tem que aplicar... Duas vezes por semana... Ah não... Daí a gente... A gente arrisca um pouco... As vezes deixa o ídio entrar né... É... Convive com eles né... É... Convive... A gente vai passando produto... Natural... Até aparecer doença... Daí apareceu... Daí a gente já... Já entra o produto químico... A poda de verão... Que é essa que vocês fizeram agora... A poda de verão... Sempre sai pouco cacho? Pois é... Porque ela já deu... É... A produção dela... Acabou de acontecer... É... Então ela vem com pouco cacho... Com pouco cacho... É... É um ou outro perdido... É um... Que a gente vai tirar... Vai tirar esses pouquinhos... É... Vai tirar... Não vai ficar... Mas a gente vai usar... É o ramo... Sim... Dois... É por aqui... É... Por aqui... Isso... Aqui sempre tem... Gema basal aí... Tem umas três aí... Verdade... Aí varia um pouco... Conforme a variedade... Tem algumas que deixa mais gema... Outras menos... Entendi... A cirrá é muito tranquila... Para trabalhar... A cirrá é umas três... Ela é muito fértil... Na base... Ela é muito produtiva... Mas está tão bonita... Aqui... Ali embaixo... Aqui é um cavalo... 7 mil reais... Porque eu só preciso... De uns... Oito ramos... Por planta... E daí eu limpo... E o senhor... Esse sistema do senhor também... É o melhor sistema... Viu... Eles lá ontem... Não tinham esse sistema... Lá no castanho... Sim... Eles não tinham... E esse é o sistema ideal... O sistema de duplo... Fio de arame... É... Na espaldeira... Porque você joga... Tudo para dentro... E não precisa amarrar... É mais fácil conduzir... É... Mas é... O que eu gostei... É que a gente... Você põe um aqui... Outro lá... Outro lá... Então fica mais fácil... Pulverizar... Sim... E maior circulação de ar... Diminui as brechas... Mas o senhor amarra... Porque tem condição de amarrar... Ela desenvolve mais rápido... Lá em 766? Lá em 766... Depois na hora de produzir... É a 766... Passar na frente... Então você sentiu que o Paulsen... Na verdade... Está passando na frente do outro... Só no início... Ele... Ele... Estarta melhor... Não sei bem... É a brotação... Talvez... Talvez seja mais fundo... A raiz... A... A fase de brotação... Realmente... Está mais adiantada... É... Aqui... Senhor Antônio... Você faz algum desbaste aqui... Nesse momento... Ou não? Deixa correr... É... Geralmente... O jogo é assim... Um pouquinho... Você... A hora que... Esse ramo aqui... Olha aqui... Uma das coisas que a gente faz... É limpar aqui embaixo... Uhum... Uma vez que você limpou aqui... Esse nó aqui... Tem... Um... Dois... Três... Hora que eu amarrar esse aqui... Esses dois eu tiro... É... Cada nó vai ficar um... Vai ficar um só... A não ser que tenha uma falha... Você deixa dois para fechar a falha... Isso... É... Isso aqui... Uvas de diferentes locais... Não é isso? Veio... O... O... O Rafael... E a Eliana... Trouxeram... O... Espanhol aqui... Sei... Os Amor... Sei... Daí eu montei aqui... Eu até tirei hoje... Ah... Eles vieram no final de semana... Não foi? Domingo... Daí aqui eu montei... Os... As uvas... Da Enoconexão... Então tem uva de petrolina... Que veio lá da Rio Sol... Sei... Isso aqui é da Campanha Gaúcha... Que eles trouxeram todas... É... E aqui... É da Serra Gaúcha... Isso é vinho... É... É uva que o Rafael traz... Para comercializar aqui... Ah... Ele trouxe essa uva... Uma nova que... Que a Rio Sol está testando... É... Inclusive... Nem é comercial lá ainda... Pois é... Nem é comercial... Aí o Rafael viu um pouco lá... E trouxe... 300 quilos... Entendi... Daí... O Rafael vem e fala... Ah... Processa aí pra gente... Pra gente significa... Metade do vinho é meu... E metade... Fica dele... E ele... Ele... Ele divulga pros clientes dele... Entendi... Ah... Entendi... Entendi o negócio dele... A Máximo... Acho que você já conhece a Máximo... Conheço demais... A Máximo... A Sirraia... A Sirraia... Aqui a Rainha... O cacho já maduro... Essas três são as brancas... O que eu acho legal... A Rainha... O senhor tem as uvas do Iacê... A Rainha... Madalena e a Ribas... Que bacana... A Ribas foi a última lançada... Foi a última... É... No passado que lançou a Ribas... É... Engraçadeira... E o Rosé... A gente quebra... O Barro aqui... Entendi... É... O Vinho Branco... Depois vai pra prensa... Uhum... Depois eu vou te mostrar as prensas... E o Vinho Tinto... Vem direto daqui... Pra esse tipo de... Eu chamo uma dorna de fermentação... A fermentação acontece aqui... Aqui... Ela é semi-aberta... Certo... Que entra oxigênio... Certo... O Branco... Vem pra... Pra geladeira... De garrafões... Pra fazer a deburbagem... Certo... E... Depois vai pra fermentação... Depois dos dois dias... Ela vem pra fermentação aqui... Aqui é um laboratóriozinho... Que a gente... Faz algumas análises... Aqueles tanto de análise de ontem... Pois é... A parte que a gente já faz... Quais são os que o senhor consegue fazer? Só luvas... PH... É... Acidência... É... Depois tem algo... Uma coisa mais sofisticada... Que é... Olha... Já faz esse estragênio... A gente verifica o ácido mágico... E também mede o SO2... Ah... Muito bom... Essa é só o ácido... Então a gente tá incrementando... Com... Com... Isso aqui não tá... Operacional ainda... É pra gente... Quem faz essas análises? Eu... É mesmo essas análises? Eu... Aqui é a análise Charlie Chaplin... A gente faz tudo... Olha... O seu também é químico... Virou... Tá virando... Então... Bacana... Essas a gente tá fazendo... E vamos fazer... Com a destilação... A gente vai poder medir o álcool... E... Talvez a... Acidez volátil também... Que bacana gente... É... Mas isso é... Então a gente tá incrementando... Né? Aham... É... A gente fica até com certo orgulho... Aham... É... É o esquema nosso de produção... Esse é o maior volume... Isso é vinho... A gente mantém isso nessa temperatura... Ou ao inteiro... É... É... Que bacana isso... Aqui você vê os tipos de vinho... E os donos aqui também... Todos... Os tintos... Os dentos... Isso... Os tintos são tintos... Já que estão praticamente prontos... Eles já fizeram a malulática... Eles estão aqui... Já... Só pra amadurecer... Então pra você ter ideia... Isso é cirrar... Você... Isso é... Tempranilho... Daí é cirrar aqui... Esse... Esse cirrar aqui... É do Nordeste... Certo... Aham... Isso aqui é... 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 Isso aqui é violeta... Olha... Cada garrafão é uma coisa... É... Isso aqui é máximo... Aham... O senhor faz varietal... No máximo... Faço... Isso daqui são... Varietais... Isso aqui é a Niaga... Isso aqui é o vizinho... Trouxe algumas cestas... Ele pediu pra verificar... Entendi... Entendi... Ou... Tem um pouquinho de cada coisa aqui... Tem... 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 Ah... Entendi... Aí... O senhor coloca... Pra pegar a madeira... Que cobre a chique... É... Aduela... É uma... 2, 3 graus aqui... Sim... Aqui é o espumante que está fermentando... Sim... Depois na hora de limpar... A gente põe naquele... É... Sim... Vai fazendo aquela rodadinha... Isso... Isso... No inverno... São vinhos que já passaram pela malolática... Agora eu vou tirar daqui... Colheita... Colhe... 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 De quando em agosto? Eu colho um pouco mais tarde... É... Eu colho em setembro... Ah... Então foi em poucos meses... É... Essa colheita aí foi em poucos meses... É... Já passou pela... Maior parte está... Está... Está saindo da malolática... Já saiu da malolática... Então um ou outro ainda... O outro ainda... O outro ainda... Quando sai daqui... Aí vai pra lá... É pra ir pra lá... Ou tem... Eu tenho uma adega... Certo... Climatizada... Semi-subterrânea lá... Certo... Aqui não pode ficar... Daqui a pouco começa a subir muito a temperatura... Tem que sair daqui e ir pra ali... Isso aí... Aqui é a prensa... O grão que a gente prensa aqui... É uma prensa já... Sofisticada... É... É... E aqui a gente bombeia a água... Essa bombinha... E isso aqui estufa e prensa... É uma prensa aí... Delicada... Entendi... E essa é uma prensinha tradicional... Certo... Aqui ó... Essa... Essa daí... Pra um branco também... A gente usa pra tudo... Pra tudo né... Mas é... Questão de quantidade... É porque o senhor agora tem aquela prensa ali... Pra um... Tem ali... 1950 e pouco... Ah... Parece que peça no museu... Verdade... Quando quebra um... A gente chora... Imagina... Você não acha mais isso aí... Mas... Só que... Esse aqui deve ser mais prático... Ah não... É... 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 Só pra mostrar... Eu não uso ela... Eu... 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 Eu tô recebendo uma... Uma nova... É encorpado... Muito encorpado... Chega... Ele é... A textura assim... Bem grossa... Se isso é normal... Eu tiro... O Pazê do vinho... Do suco... Ah... Eu também prefiro... O... 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 Prefiro... É... É... É como o espumante... É como a moda dos frisantes de latinha... Agora é a moda... A moda agora... Mas essa água é água com gás, né? Com gás... É uma água mineral boa... Que essa é famosa aqui em São Paulo... Água prata... Tem gente que usa quase por medicinal... Fique à vontade... Isso aí, Seu Antônio... O que que seria? Esse aqui é o espumante... Esse é o espumante de madalena... Ah... Que bacana... Nunca tomei o espumante de madalena... Primeira vez... Pois é... Eu já fiquei aqui, Seu Antônio... Não tira foto, não... Harmoniza bem, viu? Dá uma delícia esse espumante... Porque ele é bem aromado... Eu consigo vender tudo nesse seu sistema de visita... Só de visita... Vender tudo... Tem... Tem um... Então o cafezinho aqui... É na hora mesmo... Aquele grãozinho que tá lá secando... O senhor vai quebrar... Agora... Com fé... Feito aqui na hora, hein... Café do próprio... Caio no canto de piso... Ah, tem café da americana... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Dá uma... Experiência do café aqui agora, Seu Antônio... Não tá tão fraquinho não... Não, não tá não... Não tá tão fraquinho não... Mas você vai... Vamos ver o que que você acha... Deixa eu pegar a bolacinha dele... E você gosta que jeito... E aí, o que que você achou, Patrícia, do café? Não provei ainda o café... Porque eu tô com pena de desperdiçar o espumante... É igual aroma de vinho, entendeu? São duas coisas que você tem que primeiro, assim... Gastar um tempo... Pra apreciar só o aroma... É... Porque são dois aromas maravilhosos... Café e vinho... Você não tem que ir bebendo logo... Você tem que sentir o aroma... Perceber o aroma... E aí, depois partir pra... Pra boca... Pro sabor... Pra mim, esse tá excelente... Sabe por quê? Eu tô conseguindo tomar sem açúcar... Eu... Eu percebi que... Eu não vou tomar açúcar... Não tá lendando... É uma... É uma grande vantagem... Um café mais assim... Que você não precisa... Mas eu entendi... Agora que sem açúcar... Ele não tá pedindo açúcar... Ele não tá... É? Isso que eu achei interessante também... É comentar isso... Esse tá uma maravilha... Mas é o que isso, Antônio? O que que pode dizer? Porque eu também não senti falta de açúcar aqui... Pois é, mas é... É o jeito de fazer... Porque é o seguinte... Até posso falar pra você... Eu disse pra você que tem peneira, né? A primeira peneira... É o café mais graúdo... Que é a primeira classe... Depois tem a segunda... Depois tem a terceira... A terceira é o restinho... Esse restinho... É grão quebrado... É tudo café... Mas é grão quebrado... É grão que não amadureceu direito... É... Esse daí a gente torra mais... Uhum... E mói... Entendi... Entendi... Jogar... Isso não sou eu que faço... Todo produtor ali faz assim... Sim... Até as indústrias... Então o café... Pior... É esse... Muito torrado... Café melhor... O que vai pra fora... Tudo... Café gourmet... É esse café mais clarinho... Mais graúdo... É o primeiro... E aí ele fica mais fraquinho... Um custa 300 reais o quilo... Outro custa 50... Agora eu... Se eu me acostumar a tomar esse café assim... Mais fraquinho... Vai ser uma grande vantagem... Pra minha saúde... Delícia mesmo... Olha a Patrícia... Pra minha saúde... Porque eu vou conseguir botar o açúcar... É o seguinte... É... Para preservar mais ele... Certo... Pra falar a verdade... O Rosé... Hoje... É meu carro chefe... Na minha casa... Aí... Olha só... Porque o Rosé... Seu Antônio... O Rosé... Ele é mais... Ele é mais adaptado... Ele é mais adaptado... Ao clima quente... Eu ia pedir... Se você comentar um pouquinho... Calma aí... Seu Antônio... Comentar um pouquinho aqui... Dessa visita aqui... Porque o Seu Antônio... A gente gosta muito... Não... É... Eu fiquei encantada aqui... Com a visita aqui... Na área do Seu Antônio... Na propriedade... É algo totalmente diferente... De tudo que eu conhecia aí... Não se compara... Essa experiência de conversar... De sentar... E gastar um tempo... Para trocar a experiência... Os biscoitinhos de Dona Bete... Um biscoitinho salgado... Depois o doce... E o café... Para mim... Isso não tem comparação... Não se compara... E não tem preço... Aquela história... Daquela propaganda do Mastercard... Não tem preço... Entendeu? Eu recomendo... A todos... Que venham aqui em Jundiaí... Não podem perder... Essa experiência aqui... Na propriedade do Seu Antônio... A Dona Bete... Que a Dona Bete não está aqui hoje... Ela está trabalhando... E pode comentar... Ação também da visita aí... De verdade... Cada nova... Pessoa que vem aqui... É uma experiência nova... E a gente valoriza... Vamos dizer... A experiência que a pessoa traz... Vamos dizer... E quem faz a visita... Não sou eu... Eu dou uma base... Mas quem faz a visita... É quem vem... Muito bacana isso... É o que a pessoa pensa... O que ela gosta... O que ela traz para a gente... Então eu acabo... Vou dizer... Eu acabo lucrando nisso... É com o que a pessoa traz... Não necessariamente... Com aquilo que a gente recebe... Mas é... É incrível... Viu... Porque ver... Ver assim um casal... Com tanto... Tão ativo... Trabalhando... E dando duro... E tendo o maior prazer... Em trabalhar... Em ser produtivo... E receber as pessoas... Com tanto carinho... É... Eu fiquei encantada... Encantada... Espero poder voltar um dia... Aí... Você vai me comentar... Para o meu esposo... Que não teve a oportunidade... De conhecer... Aí eu acho até boa... Essa caixinha... Porque eu estou... Eu estou sem saber... Não... Bota um suco do... Do... Só fazer um agradecimento... Aqui né... Oi gente... Estou aqui me despedindo... Do Toquinho... E do pessoal aqui... E no Conexão... Já estou partindo... De Jundiaí... Mas ficou... Fiquei encantada aqui... Com a recepção... Com a acolhida de todo mundo... Com o evento aqui... No Quinto E no Conexão... Foi muito legal... Espero voltar em breve... Aqui para Jundiaí... Ó... Eu vim cá... Eu fiquei feliz aqui... Agradecer... A Patrícia... Conheci mais aqui... Agora o Reginaldo... Também aqui a... A galera da Embrapa aqui... O pessoal da Embrapa... Embrapa presente aqui... No Quinto E no Conexão... É... Isso aí... E eu fiquei mais feliz ainda... Que todos falaram... Que vão de voluntário... Na Escola do Plantar em Casa... Lá um dia... Ah... Aí sim... Eu não... Eu falei que vou cobrar por hora... O Caxé é alto... Ó... Já tem o contato de todo mundo... Para passar para o pessoal da internet... Isso aí... Nem tem ideia da bomba... Que está chegando na mão dele... Não vai dar trabalho para mim não... Que estou acostumado nisso... Isso aí... É... Legenda Adriana Zanotto